MÚSICA Cê vê a passagem ali do Max Wilson Diego Nunes pressionado ali pelo Max O Daniel fica lado a lado com o Filipe Que insiste pra tomar a segunda posição E toma a segunda posição do Daniel Serra Filipe ele fala que a larga de terceiro pra segundo Tiago lidera Depois Valdir no Brito vem na quarta posição Diego vem colado Essa imagem do alto é bonita, a imagem da entrada na reta Tiago Camilo A partir de agora já pode usar o botão de ultrapassagem Vem Kaká, vem Max Wilson O Max joga duro com o Kaká Coloca duas rodas ali na grama Vem com a ultrapassagem o Kaká Tiago Camilo lidera Tá bonita essa briga com o Gabriel Casagrande Também ali atrás do Max Wilson E o Kaká ganhou a posição do Max Ele ganha a posição do Max Wilson Passam o Vitor Gens O Ricardo Zonta ali pela parte de terra Cê vê os dois carros ali da equipe Se já tem o Atleta e vem o Zonta É uma chicane que tá sendo ignorada Como foi ignorada nos treinos É verdade Quarenta minutos Mais uma volta Estamos com o início de prova Boa largada do Tiago Melhor ainda do Felipe Fraga Hein, ô Vitor Cavalcante Muito boa Sim, Felipe Fraga Só que eu vi todo o fato de estar na linha interna Tomou a segunda posição do Daniel Agora liberado Portanto está passada Muita gente já começou A se beneficiar desses 100 cavalos eixo É, o Marcos Gomes tomou a posição do Diego Nunes Eu diria, Sérgio, que a perda do Daniel Foi pequena em relação ao que poderia ser Porque ele conseguiu entrar na fila em terceiro Tá muito bom E poderia perder mais posições pela pista de sul Você vê no campeão de 2015 o Marcos Gomes Digo Nunes está coladinho atrás dele Em primeiro o Tiago Camilo Depois do Felipe Fraga Daniel Serra Valdelo Brito A placa de uma volta E agora Vai se benzendo no carro O Tiago Camilo Uma imagem impressionante Ele se benzela ali no carro Na última volta, Lito O Barrichello começa a se aproximar do Daniel Ainda não me parece que conseguem atacar Mas tudo pode acontecer no Sérgio Olha, voltam duas voltas Sérgio É porque o Tiago vai passar aqui agora E aí vai faltar uma volta só Porque o tempo já zerou Fala aí O Fraga tentou usar o motor de ultrapassagem nessa volta E não conseguiu ultrapassar o Rubinho Esse é o detalhe Quer dizer, desperdiçou o motor de ultrapassagem Vem o Tiago Vai receber a placa de uma volta Vai receber a placa de uma volta Vem para os últimos 3 quilômetros Rubinho se aproxima muito do Daniel Muito, muito, muito Rubens Barrichello Protagonizando uma disputa frenética Nesse finalzinho de prova 1 Última volta aqui em Londrina Daniel é segundo a diferença Agora é menos de meio segundo O Rubinho pode estar mexendo com o campeonato Se tomar essa posição do Daniel Ele pode mexer com o campeonato Os dois com o motor de ultrapassagem O Daniel acionou o Rubinho também Vem com muita ação o Rubinho Tiago Camilo vem para a vitória Pela última vez ele passa pela retroposta Os dois lutando pela segunda posição Tiago Camilo vem para a sua 23ª vitória A terceira aqui em Londrina Vem Tiago Vem para os metros finais Vem para a vitória em Londrina na prova 1 Ele precisava muito da vitória O Tiago Camilo Ele vem da vitória E vem precisando dessa vitória Porque só tem uma ainda no Velopark Vem Tiago Vem no capricho Vem no capricho Vem no capricho Tiago Camilo para vencer Daniel Serra em segundo Rubens Barrinqueira em terceiro Felipe Franca em quarto Tiago comemora A vitória está lotada E de fato, você tem razão A gente percebeu que no rádio ali, Tiago Depois da vitória A gente estava até um pouco emocionado Por que você, lá nesse momento aí Emocional Cara Na verdade Foi uma pressão grande O ano passado Por conta do patrocinador Dela necessidade dos resultados E eu acho que foi um dos caras que Botei à frente Tudo que estava acontecendo E sugeriu ao meu patrocinador Que A gente precisava De uma troca de equipe O profeio de primeiro colocado É o terceiro aqui em Londrina É o cara que tem as manhas da pista Aqui o Santos de Negrão Quem manda Com cinco vitórias O Kaká tem Quatro vitórias E agora O Tiago Camilo Com três vitórias É o terceiro Maior vencedor aqui em Londrina E o Tiago Já é o quinto Maior vencedor Da história Da estocada O Antônio Pizona Que chegou na décima posição Ele troca com o Tiago Camilo Sai de lá Tiago Deixa o Pizona Assumir a primeira posição No grid largada Nessa inversão de grid Pode inverter portanto O Daniel Serra Também inverte com o Gabriel Casagrande A inversão do Rubinho com o Átila Depois o Felipe com o Kaká E o Valdeno só muda de lado Com o Marcos Gomes Ficou ali Na mesma fila Mas só de lado mudado Portanto a inversão de grid Já aconteceu Anselmo Estou aqui ao lado Do Antônio Pizona Já está entrando no carro Vamos ver se a gente consegue Bater um papo Rapidinho com ele Antes da largada Temos menos de 3 minutos Para a largada Da segunda corrida Aqui em Londrina Já colocou o rádio Já ajustou o cinto E vamos lá então Conversar com o Antônio O Pizona está colocando também ali Aquele tubinho Para conseguir se reidratar Durante a corrida Pizona Está com uma expectativa boa Largando na pole position Vai ter que reabastecer bastante Ou tem uma situação Favorável Para essa segunda corrida Olha Eu acho que tem muita gente Em várias estratégias Diferentes aí A gente realmente Apostou um pouco mais Na primeira Para tentar chegar mais na frente Largar na pole Na segunda corrida E colocamos menos combustível Então a gente realmente Vai ter que abastecer mais Na segunda Perder mais um tempo Aí no boxe E a gente tem um outro Probleminha aqui No painel do carro Porque a gente não está conseguindo Fazer a leitura Da quantidade de combustível Exato que a gente tem Então vamos ver A gente está menos escuro agora Vamos ver se está certo aí Obrigado ao Antônio Pizona Já temos a placa de um minuto Aproveitando para lembrar Que no dia 5 de novembro Tem a Cascavel de Ouro Uma das mais importantes Provas do automobilismo brasileiro Os 50 anos da Cascavel de Ouro Com mais de 50 carros inscritos Então mais de 100 mil De prêmio para os vencedores 100 mil reais de prêmio Para os vencedores 50 anos da Cascavel de Ouro Uma das mais importantes Provas do automobilismo brasileiro Na belíssima cidade de Cascavel Lá no autódromo Zilmar Belks E vamos para a largada então Pizona é o carro 1 É o carro roxo 83 no Casagrande Luz vermelha está acesa Dentro de mais alguns minutos Mais alguns segundos Começa a segunda prova Vamos com as emoções Da Estocar Você em todo o Brasil ligado A luz vai se apagar Pizona Casa Grande E você em todo o Brasil Acelerando os carros Da Estocar Brasil Na oitava etapa E já teve batida Serra e Thiago Camilo Bateram Serra e Thiago Camilo O líder e o vice-líder Ficaram por ali mesmo E já vamos ter uma bandeira amarela Casagrande escapou um pouquinho O Atila vem tomar a segunda posição Vai pintar a bandeira amarela Estou aqui com o Thiago Camilo Thiago Você foi tocado O que aconteceu ali? Eu fui tocado Mas na verdade o problema todo Eu acho que não está nem no acidente em si O que aconteceu comigo Quem me tocou É o sistema de largada Não pode ser tão devagar assim Não sei o que aconteceu Que foi tão devagar Teve efeito sanfona Os carros Você vê a primeira largada Foi limpa A segunda largada Quando acontece isso De efeito sanfona Sempre tem problema Inevitável Que os carros aceleram Freiam Então é uma pena ter ficado de fora Mas vamos lá Vamos para a próxima Legal Está aí o Thiago Camilo explicando Vou conversar com o Daniel Serra também Que acabou sendo surpreendido ali Pelo carro do Thiago Camilo Ele falou do sistema de largada Você concorda com essa crítica do Thiago Que talvez tenha demorado muito para dar largada? Eu acho que a nossa largada Ela é bonita para o público Vem todo mundo alinhado Mas ela é de certa forma um pouco perigosa Ficar essa acelera-freia em nenhum lugar do mundo Com largada lançada é assim Eu acho que a gente deveria simplesmente Entrar na reta, alinhado O líder tem a preferência de acelerar E ele pode acelerar A largada foi meio complicada Porque teve uma sanfona ali O pessoal acelerou Parou de acelerar A hora que eu parei de acelerar Apagou o pessoal de trás O pessoal de trás conseguiu Dar a sorte de acelerar na hora certa Acho que foi o que aconteceu Porque o Thiago falou que alguém bateu nele Ou seja, estava eu e ele lado a lado Os dois carros de trás fizeram assim E acabaram fazendo um sanduíche ali da gente Eu sei que a batida foi muito forte Espero que o carro seja reconstruído Normalmente aí pra próxima E que não tenha danificado o chassi E em relação ao campeonato Como é que você avalia tudo isso que aconteceu No final você e o Thiago De fora aí da segunda corrida É uma pena A gente precisa... Eu nem sei quem está na corrida ou não Eu sei que pelo menos na primeira corrida A gente conseguiu abrir um pouco Em relação a alguns Mas sem dúvida nenhuma agora Rubinho, Átila, Fraga Vamos acabar descontando aí por volta de uns Doze pontos A gente abriu, sei lá, três, quatro pontos O Thiago um pouco mais na primeira Então... Não sei, é muita coisa Agora não estou conseguindo... Muita coisa Tem que parar pra pensar Pra raciocinar sobre tudo isso que aconteceu Mas o Lucas está parado lá Bandeira verde agitada E a prova está reiniciada Aqui no Autódromo Internacional de Londrina Mizônia pula na frente Com o Atila Bremo em segundo Todo mundo com a luzinha verde ali Com o Marcos Gomes em terceiro Depois Gabriel Casagrande Valdê no Brito Cacá Bueno Felipe Fraga E Rubens Barrichel Eu estava lembrando aqui O desafio Brasil-Argentina Que vai acontecer de um lado Um carro da Stock Do outro lado Um carro da TC2000 No final de semana Da próxima etapa E vai acontecer no dia 1º de outubro Nós teremos um desafio de um lado Cacá Bueno Do outro José Lopes O Pechito Lopes Imperdível, hein? Você vai acompanhar aqui no Sport TV Foram quatro voltas em regime De carro de segurança Isso equivale a uma economia De duas voltas de combustível Não é muito Mas pode afetar bastante A estratégia de cada equipe O Pisona consegue se livrar Ali do Atila Abreu Ele tem uma vantagem de sete décimos Em relação ao Atila Abreu Que é o segundo colocado O Pisona vai fazer melhor Voltando à prova agora Nesta corrida 2 Riccardo Zonta vai passar pela reta Vai receber a placa de uma volta apenas O Casagrande que tá sossegado ali na quinta posição Ele não ataca ninguém Ele não atacar também É, mas ele poderia ser Que ele tem, né? Parece que tem Botão de ultrapassagem Poderia apertar aí Pra se aproximar um pouco mais Desses dois Olha o Rubinho Vem por dentro Rubens Barrichello No capricho No capricho Ultrapassagem aí do Rubinho Ele esperou pra dar o bote no momento certo O desgaste de pneus do Pisona Estava se pronunciando a cada volta O Rubinho foi estudando as linhas Na entrada da reta Coloca por dentro Assume a terceira posição O Rubens Barrichello Que manobra, hein? Golpe de mexe Pra mim foi ultrapassagem do dia Foi essa Foi do Rubinho Ultrapassagem do dia Ultrapassagem do dia Sem dúvida Olha como é que ele induz ali O Pisona Acabe errando na entrada do boxe Deu uma balançada Sem pneu Antônio Pisona Rubinho fez ali a manobra Na curva 8 Rubens Barrichello No capricho E essa é a Babi A esposa do Pisona Que ficou chateada Ficou aborrecida Com toda razão, né? Mas a gente ouviu isso, né? Sofreu demais ali Com os pneus do Pisona Tá no honroso O quarto lugar E o Zonta vem pra vitória Zonta vem pra vitória A equipe Shell Tá comemorando Zonta vem pra vitória Ricardo Zonta Ele tem vitória Na prova 2 de Goiânia Na abertura da temporada Vem Ricardo Zonta Vem pra sua terceira vitória No estoque Vem Zonta Última vez que ele faz A subida ali pra reta Vem no capricho Vem no capricho Vem Zonta Vem no capricho Vem no capricho O Ricardo Zonta Tá no capricho Pra vencer a prova 2 Vitória do Paranaense Em casa Ricardo Zonta Vence Tô aqui ao lado Do Ricardo Zonta Sua terceira vitória Na estoque A segunda Nessa temporada Tá ficando especialista Em corrida número 2 A gente foi prejudicado Na classificação O carro O meu e do Atila O final de semana inteiro Entre os top 5 Nos treinos E na classificação Eu não entrei Pra segunda quali Por 0,3 milésimos Então foi muito pequena A diferença ali E o carro era muito rápido E largando lá atrás É difícil de De arriscar E a gente sabia Que a gente tinha um ritmo Pra segunda corrida melhor Então a gente poupou aí O que tinha Pra segunda corrida Obrigado Parabéns aí ao Ricardo Zonta Vencedor da segunda corrida Aqui em Londrina O Ricardo Zonta Que agora Recebe o seu terceiro traféu De primeiro lugar Terceira vitória dele Na soma das duas corridas Dessa etapa O Marcos Gomes Foi o segundo Maior marcador de pontos Com 35 O Rubinho Só que fez mais do que ele 39 Olha Depois de vermos E revermos O pessoal do caminhão Nosso querido Pedro Moreno O Paulinho Pedrela O Ayala Zanatta Nosso diretor de marcha Ficaram vendo e revendo Durante todo O decorrer dessa prova Pra entender o que aconteceu O Thiago A pouco o Lito falou Foi chamado Pra sala Dos comissários O Max Wilson Foi quem deu um toque No Thiago Camilo E com isso Desequilibrou o carro do Thiago Provocando toda aquela colisão A festa do champanhe está aí Com Zonta Com Marcos Gomes Com Rubens Barrichello E aí portanto está encerrado O grande prêmio de Londres Vamos ver então a imagem Vamos recuperar mais uma vez a imagem Olha só O 65 ali ó Ele dá um toquinho de leve Olha como é que o carro do Thiago Vem ó Sobe uma fumacinha branca Foi exatamente o contato ali E acabou ele tocando No carro do Daniel também Porque o pneu dianteiro Esquerdo do carro do Max Foi que ficou prejudicado Quer dizer Tocou no Thiago E tocou no Daniel Aquele bolo normal ali Caparica Estou aqui ao lado Do Rubens Barrichello Ele subiu no pódio Nas duas corridas Na terceira posição Mas dá pra dizer que No total ali Quem ficou em primeiro lugar Nesse pódio Do final de semana todo Foi você né Roberto As estratégias Elas podem combinar um pouquinho Acho que a gente não podia sonhar Com mais pontos do que isso O Mamal Depois da corrida 1 Ele falou Eu sei que você poderia ganhar Fazendo a estratégia Que mais ou menos A galera fez Só que a gente escolheu Fazer mais pontos A gente tá muito pra trás A gente ficou Duas corridas Sem pontuar Então Às vezes você cede Uma vitória A gente não pode pensar O que seria O que não seria Mas se você fizer as contas Daria pra ter brigado Com o Thiago Pela primeira posição Mesmo assim Eu acho que é muito satisfatório A gente tava falando ontem Que meu carro tava bom Tô muito feliz Pela equipe Tá um calor danado Entendeu? Tô Tô inteiro Cê sabe Meu pensamento tá lá Com a família Então É muito bom poder Marcar esses dois pontos Pra eles verem Que eu tô feliz Eu fico assim Mas eu tô feliz Valeu Manda um recado pra eles Então Que tão assistindo A gente tá junto Um beijão pra vocês Que eu sei que vocês estão vendo Valeu Tá aí o Rubinho aí Muito emocionado Evidentemente Família dele Já conseguiu Deixar A Flórida Pra um lugar mais seguro Por causa do furacão Irma Conversar aqui agora Com o Marcos Gomes A gente tava falando Do Rubinho Foi o maior pontuador Com 39 pontos Mas você foi o segundo Maior pontuador Viu Marquinhos 35 pontos Nesse final de semana É, foi Acho que um final de semana positivo Venho de dois Finais de semana Horríveis Onde eu praticamente Não marquei ponto Corrida 1 Foi um pouco mais difícil Acho que pra vencer A corrida 2 Faltou A gente tomar a decisão De Desistir da corrida 1 Antes Eu tomei a decisão Ali Faltando ali O último terço Da corrida Consegui economizar Aí com oito puxos Pra segunda Mas o Zonta Foi com 12 Ele tomou essa decisão Muito antes Sacrificou a corrida 1 Mais cedo E por isso Foi pra Foi pra corrida 2 Com bastante Botão de ultrapassagem Acho que isso foi Essencial aí Pra ele Vencer Mas agradeço aí O trabalho de toda a equipe A gente evoluiu E vamos Vamos tentar essa vitória aí Na próxima etapa E o campeonato tá aberto Faltam quatro etapas E você viu aí Os pilotos que estão na frente No campeonato Daniel Serra Thiago Camilo Felipe Fraga Todos eles não completaram Essa segunda corrida Você vê que Corrida Só acaba realmente Na última O campeonato Só acaba Na última volta Da última corrida Tudo pode acontecer Óbvio A gente tá numa posição Bem difícil Devo estar Em sétima Oitava no campeonato Mas Não vamos desistir nunca Ainda mais com a Última etapa A valer no dobro Da pontuação Legal Obrigado Tá aí Marcos Gomes Vamos à classificação final Dessa segunda prova Ricardo Zonta Venceu Marcou seus 20 pontos Marcos Gomes Em segundo Depois Barrichello Fizona Casa Grande Atilabreu Valdeno Brito Gimenez Cacabueno Os 10 primeiros Colocados Marcando portanto As suas pontuações Vamos com Anselmo Caparic e o Ricardo Zonta Vamos lá Tô aqui ao lado do Ricardo Zonta Perguntando exatamente sobre isso Que tá faltando só encaixar Desde o começo do final de semana Né Zonta É uma pena Porque o final de semana Tava sendo muito bom Pra mim Principalmente nos treinos Tava sempre Entre os 5 e 7 primeiros E daí na classificação Pra entrar entre os 15 Faltou 0-3 Só 5 carros Da Q1 Que era o nosso grupo Entrou pro Q2 Então a gente acabou Limpando a pista Pros outros Do segundo grupo E classificando lá atrás É uma corrida Que as 3 primeiras curvas São pra esquerda Eu tava pro lado de fora Já passei em 20ª Primeira volta Do primeiro a bateria O Marcos Gomes Até falou Que você tomou a decisão Antes de priorizar A segunda corrida Que foi algo Que o Marcos Gomes Não fez Eu não tinha muito o que fazer Eu cheguei em 16º De novo Na primeira bateria Larguei muito bem E tinha vários push Tinha pneu Tinha tudo O carro se comportou Perfeitamente Legal Parabéns mais uma vez Pela vitória Tá aí o Ricardo Zonta Esse piloto da Fórmula 1 E como sempre Andando muito bem Na estocada E que foi chamado agora Pra sala dos comissários Ele não sabe ainda Mas vai receber a informação Que foi chamado Pra sala dos comissários E o campeonato Fica assim Depois de 8 etapas Daniel Serra em primeiro Com 235 Tiago Camila em segundo Com 222 Atila Abril em terceiro Com 190 Depois Felipe Fraga O quarto Com 174 pontos Cacabana o quinto Colocado com 166 O Rubinho um ponto ali Dois a menos Do que o Cacá Com 164 Max Wilson Segue na sétima posição Depois Marcos Gomes Ricardo Maurício Na categoria nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar na Sprint Race Entre em contato Pelo site E fale com o Tiago Marques Na Sprint Race Número 1 O Flint Race Segue com o Tiago Marques Com 2 E o Flint Race